O alcoce doido seja o único vínculo que ele tenha. E daí, que é aquela história? O que a gente pretende do Ministério Público é ultrapassar o problema, então, restabelecendo uma normalidade naquela relação familiar. E para isso nós contamos com os serviços sociais, os municípios, contamos com equipe técnica e assim por diante. Muito bem. Então, nós vamos ali, sabe, para o meu nome, eu vou falar, dizendo a vocês o que vê eu, como a minha marca profissional, que a mudança de tempo acabou com a minha garganta. Nós vemos aqui situações que estão muito recorrentes, recorrentes, são novas e recorrentes para a massa. Como, por exemplo, o abandono afetivo. Tem muitos filhos que dão sustentação material para o idoso, para seus pais, mas não querem nenhuma proximidade. E o idoso padece imensamente com aquele abandono afetivo. O poder judiciário não pode obrigar ninguém a amar outra pessoa. Não tem lei para isso. Mas, muitas vezes, há um falecimento imenso desse idoso. Nós tivemos o caso de uma filha, que nós tentamos, por todos os meios que ela se aproximasse da mãe, que desse um pouco de atenção. E ela se recusava perempitoriamente. E essa mãe entrou numa depressão horrível. E essa moça se recusava. Fizemos abordagem social. Fizemos vários membros. E ela se recusava. Agora, quando essa mãe faleceu, essa filha herdou a propriedade. Penso eu que talvez uma forma de coibir o abandono afetivo fosse uma mudança da lei que proibisse a herança daquele que abandona afetivo... O que você tira? Eu estava filmando. Caio, é que saiu. Caio, eu estou voltando, Caio. Calma lá. Caio, eu estou voltando. Está no som. O som está ali. Não, o som não está aqui, não. O som está aqui. Exato. E a imagem está aqui. E a imagem está na falta, Anel. Muitos filhos... Puxa, com tanto carinho. É. Fazem uma pressão psicológica para o idoso. Dizendo que os irmãos, todos, os outros filhos do idoso, não são confiáveis. Ele deve se afastar dos outros filhos. Em geral, esse alienador, ele sempre está querendo obter uma vantagem. Ele acha que se ele for o preferido do idoso, ele vai herdar tudo. Como isso, é uma ignorância jurídica. Perante a lei, não há preferidos. Há filhos. Muitas vezes, esse alienador também está escondendo o que está usufruindo do patrimônio do idoso. Fazendo empréstimo consignado em nome dele. E assim por ti. Essa alienação é uma violência psicológica. Também. Então, nunca lembro para os confusões... Cara, por que você não tenta pegar ali de novo? Eu acho que todos nós precisamos fazer essa análise de crítica da sociedade. Mas passa depois. Essa sociedade preconceituosa, violenta... Ele está gravando tudo o que você fala. Meu microfone está cerrado. Ele está gravando as políticas públicas necessárias e que ele está obrigado a efetivar. Acho que temos que refletir sobre os conceitos, concepções e atitudes. Todas tomadas em sociedade. E nos movimentarmos para falarmos isto... Está fechado meu microfone. Já é uma movimentação, não sei tudo bem... Você tinha que ligar de volta ali. De refletição para isto. E uma obrigação social, uma união da sociedade em torno do tema. Então, isto é para a proteção de todos. Proteção dos que estão envelhecendo, dos que vão nascer e envelhecer. Porque envelhecer, além de um direito, é um privilégio. A outra alternativa não é nada boa. Então, envelhecer é um privilégio. Com essas palavras, eu vou encerrando, agradecendo a atenção de vocês e me colocando à disposição para indagações. Está ok, doutora Lucinda? Eu acho que é a Tânia que vai falar. Tânia, por favor. Eu vou ver se consigo falar, tá? Vou ver se o meu microfone está ligado. Não tem a sua voz, querida. Espera aí. Vou ver se eu consigo pegar a voz. A companheira Tânia está sem microfone. É, o meu microfone não está pegando. A companheira Maria Lúcia pode encaminhar? Deixa, ela está tentando conectar o áudio, companheira? Vamos ver se ela consegue. Aqui diz que ela não tem microfone ligado. Está desativado, mas eu não... Se ela utilizasse o equipamento que está escrito Cascais, que lá contém microfone. Pois é, eu estou tentando usar o meu aqui no meu celular, sabe? Mas eu não estou conseguindo. Aqui diz toque para falar, mas não fala nada. Dados da rede Wi-Fi. Então, está difícil. Não sei o que... Deu agora? Entrou, Tânia. Entrou, Tânia. Tá. Tá, tá. Tá bem. Estou ainda sendo ouvida? Estou ainda sendo ouvida? Sim. Pode encalar. Tá certo. Preciso desligar o alto-falante do outro computador, Tânia, para não dar microfonia, por gentileza. Tá. É que aqui eu não estou enxergando. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tá bom. Pronto. Pronto. Ah, não. Não está. Ah, não. Vou tirar o... Deu acesso agora? Sim. Faltar só a imagem, mas isso tudo bem. É. Paciência. Antes, quando eu estava com o meu, eu estava só com a imagem. E com o som, agora eu posso só falar, então. Eu posso só falar, então. Tá? Tranquilo. Tá ótimo. Que bom que você está falando. Obrigada. Tá ótimo. É. Eu posso pôr. Peço desculpas por essas coisas que estão acontecendo, mas ainda não tem um domínio completo da tecnologia moderna.